Um vídeo do ator Estênio Garcia renovando a carteira de habilitação aos 92 anos chamou a atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de muita gente sobre se há um limite de idade para dirigir. E a resposta é não. Desde que a pessoa passe nos exames exigidos por lei, ela pode dirigir até quando quiser. Fred Silveira mostra pra você. Aos 86 anos, seu José exibe todo orgulhoso a Carteira Nacional de Habilitação, que ele renovou recentemente. São tantos anos como motorista que o aposentado nem lembra mais quantas vezes já renovou a CNH. Não me lembro mais quantas vezes não, mas a minha primeira carteira eu tirei em 1964. Seu José diz que apesar da idade, dirige bem e conhece todas as ruas do centro da cidade. Ele reconhece que falta mais educação aos motoristas de hoje. Eu acho o motorista de Goiânia muito... é muito... dirige com muita raiva, você entendeu? E você tem que dirigir saudável, satisfeito, você entendeu? Respeitando. Eu sou um motorista que eu respeito as faixas de segurança, você entendeu? Pé-pedresse, bicicleta, moto. Eu deixo sempre o espaço pra elas. Dirijo tranquilo, graças a Deus. Seu José não é o único nessa faixa de idade que buscou a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. É cada vez mais comum ver pessoas acima dos 80 anos revalidando a CNH. Essa semana, o ator Estênio Garcia, que hoje tem 92 anos, postou um vídeo dirigindo. Após renovar a carteira, a idade limite para a renovação do documento ainda é uma dúvida de muita gente. O Código de Trânsito Brasileiro não estabelece uma idade máxima para ser habilitado. Mas desde 2021, mudanças na lei alteraram o prazo de validade do documento. Após os 50 anos, por exemplo, algumas regras mudam na hora da renovação. Acima de 50 anos, a renovação acontece a cada 5 anos. E acima de 70 a cada 3 anos. E aí, todos os exames que qualquer pessoa, seja o idoso ou a pessoa comum tem que fazer, que é o exame médico psicológico, ele vai fazer em cada renovação. Para renovar a habilitação, todo motorista ou motociclista precisa passar por exames médicos de aptidão física e mental, incluindo exames psicológicos. Passando por esse processo, não há impedimento para dirigir, independente da idade. Em todo o país, existem hoje mais de 74 mil pessoas que possuem a CNH. Só aqui em Goiás, são mais de 3 milhões e 300 mil pessoas habilitadas. E o mais importante de tudo isso é que grande parte dessas pessoas que hoje têm a CNH aqui no Estado é formada justamente por pessoas acima dos 60 anos. Para cada pessoa que tem a sua habilitação, é muito importante você ter essa ferramenta que dá dignidade, dá liberdade. A pessoa idosa, ela quer dirigir também, ela quer estar no trânsito. Mas recomenda-se alguns requisitos, que são exames a cada 3 anos. Com alteração da lei, acima de 70 anos, a cada 3 anos você tem que fazer renovação. E se depender dos idosos de hoje, muitos vão continuar dirigindo pelas ruas da cidade tranquilamente. É o caso do seu José, que você viu no início dessa reportagem. Eu quero até os 100 anos, se Deus quiser. O Betran ainda vai ver o senhor muito por lá para renovar a carteira. Exatamente. Bacana, né? Que alto astral bacana. E isso é certo, né? As pessoas idosas, elas cometem menos infração de trânsito. Os jovens, os mais jovens, eles estão sempre apressados, sempre querendo tirar vantagem. E quanto melhor o carro, mais ele acha que ele tem o direito de sair por aí atropelando, buzinando e tentando passar na frente de todo mundo e tendo prioridade. Não é legal?